Morgana planejou atacar o sítio e os besouros contaram para Emília. E Zé Carijó bateu um papinho com a vaca moxa. Ela ficou contente porque ele entende a língua dos bichos. Para despistar Dona Benta, Morgana resolveu chegar disfarçada no sítio e experimentou alguns disfarces. De repente, começou uma ventania e o dia ficou parecendo noite. Tudo isso porque a mãe de lua cheia estava chegando. Sem saber do perigo, Dona Benta convidou a bruxa para entrar. E enquanto Tia Anastácia servia chá para visita, as crianças foram para o quarto pensar num jeito de expulsar a bruxa. Nós precisamos de um plano. Eu não quero que minha mãe me leve, Pedrinho. O que a gente pode fazer? Fugir para a escola de magia. E se ela for atrás de mim? Se ela convencer a diretora da escola a me entregar? O melhor é você ficar escondida aqui, Lua. Aqui? Fala por perto? Exatamente. Ela não pode saber que você está aqui. Nunca. Carilhada, preciso de um jovo. Que esse aí, hein? Não tenho ideia. Seu Zé Carijó, viu? Galo Zé Carijó. Está querendo cantar de galo no meu terreiro, é? Não, seu galo, não. É que Tia Anastácia mandou pegar uns ovinhos para fazer uns omelete, é. É. Estou com medo, Galo Zé. Ai, eu também. É por sua causa que a coruja anda piando desse jeito, é? Vem cá. Isso é malagouro. Ai, é. Ai, é muito frio, danado. Pronto. Tudo como a senhora pediu. Ah! Ah, mandei-te o Barnabé providenciar essa tina, e a água está uma delícia. A senhora deve estar doida pra tomar um banho. Ah, claro. Claro que sim. Ah, então fique à vontade. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. O que será que Morgana está fazendo? Eu acho que ela vai transformar todos os sítios em ratos. Cale-se, guloso! Por que você não manda alguém espionar? Morcego, morcego, morcego espião, apareça! Que lindo na canção. Vá ver o que Morgana anda fazendo no sítio do pica-pau amarelo. Volte e conte no sítio, tá ouvindo? É, vá logo, depressa. Vá logo, vá logo. Vá logo. Jogos que te viram sítio, patroa. Caralha, 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 caralha. Tiba-na-bé? 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 Eu trouxe o jovinho que a tia Nastácia mandou buscar, mas deu um trabalhão, homem. Nunca vi galho tão arnisto que nem aquele galho garnizé. Eu fico muito agradecido, viu, Tiba-na-bé? Mas eu só vou ficar com dois. Os outros você pode levar lá pra Anastácia. O senhor vai lá? Pra lá? Mais tarde? Não, não. Hoje eu vou ficar aqui pro meu canto mesmo. Você quer saber de uma coisa, Zé Caixó? Isso aqui tá tudo muito esquisito. Esconheceu de repente. Tem trovoada, mas não chove. Os animais tão tudo arvoroçados por aí. E o pior disso, a coruja tá piando. Ai, de novo, que o Barnabé. O Barnabé fica até arrepiado, homem. Pode ser uma penada, né? Ô, Zé Caixó, ainda acredita nessas coisas? É pelo sim, pelo não, eu desacredito acreditando, né homem? Ah, mas que banho gostoso. Ué, a senhora já tomou banho? O cabelo nem tá molhado. Minha Benta, olha aqui, Minha Benta. Os ovinhos fresquinhos que a senhora pediu aqui. Os amigas vão te botar aqui, Minha Benta, tá? Ai, meu Deus, é o capeta. Ai... Meu Deus, mas o que que deu nele? Parece que tá tudo andando fora dos eixos por aqui, tá? Esses olhos tão lindos. O Zé Caixó saiu daqui correndo. Parece que viu fantasma. Talvez seja timidez. Qualquer. Eu gostava. Sentiu o ar aqui. Está achoso, dona Benta? Que cheiro ruim! Chora isso fora, Anastáfia! Meu Deus. Com vapor de trovoada. Pois eu adoro. É música para meus amigos. Pio da coruja. Não importa. Ai, 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 ai. É o pio da coruja de novo. Mas você ainda não disse o que veio fazer aqui. Eu estou procurando minha filha. Uma menina. Ela fugiu. Fugiu? E eu acho que ela está aqui. Aqui? Sua filha, aqui? Não. O único menino que tem aqui é o Peninha, que é amiguinho dos meus netos. Tenha certeza. Absoluta. Não é verdade, Anastácia? É. 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 É, sim. A Dona Benta não mente nunca. A não ser que... Aquela menina. Uma menina. É. Uma menina que veio aqui... Não, mas ela já foi embora. Será ela mesmo? É ela. Eu tenho certeza que é ela. É ela. É a minha filha. E vocês têm que me ajudar a encontrar a minha filha. Vocês precisam me ajudar a encontrar a minha filha. E meu coração de mãe dói. Ai de mim. Ai de mim. Me ajude a encontrar a minha filha. Mas espera. Ela já foi embora faz um tempinho. Tem certeza? Essa bruxa vai ver o que é bom pra tosse. Ninguém se mete com a turma dos cítios do pica pó amarelo. É. Olha gente, não é tão fácil assim, hein? Eu já disse que a mãe da lua cheia é muito poderosa. Tá com medo, é? Eu acho que não. Medo não. Eu só tô apavorado. Somos seis contra um. Seis? Seis contando com você. É. Você tá com a gente, não tá lua? Ai, que essa mulher deve ter parte com o capeta. Só de lá pra calar dela me dá arrepio. Eu não posso ficar contra a minha mãe. Mas ela quer te transformar numa bruxa massa, não entendeu? Mas eu não quero que ninguém faça mal a ela. Mas a gente precisa se defender. É, e é pro bem de todos. Não. Você tem que entender, lua. Eu não quero que vocês façam nada contra a minha mãe. E eu... Eu... Eu vou embora daqui. Lua! 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 Depois do jantar, você precisa descansar um pouco. Cara, muito obrigada. A senhora é muito gentil. Fique à vontade. Lua! Ela voou. Ah, viu o que vocês fizeram? Vocês não têm coração. Ah, eu vou lá então, tá? Não, não. Deixa, daqui a pouco eu vou embora. E a gente precisa de você aqui, Peninha. E depois a gente procura a lua cheia com cuidado. Ela não foi pra muito longe, eu tenho certeza. E você esconde? Que vive bancando, sabe tudo. Você não diz alguma coisa? O que a gente pode fazer pra mandar essa bruxa embora pra terra dela? Eu sou da ciência, Emília. Eu não sei nada de bruxarias. Eu já sei. Olha, eu tenho um pergaminho que fala tudo sobre as bruxas. Pergaminho? É. O que que é isso? É um pedaço de couro de cabra ou de bode que era usado pra se escrever antigamente. Deve ser um documento muito antigo, não é? Olha, nem tanto, viu, Visconde? Eu acho que tem uns 900 anos por aí. Peraí, vou pegar. Aqui, ó. Nossa, mãe. Cuidado. O que que você vai fazer pra nossa hóspede, Anastácia? Ah, eu não sei, dona Helena. Aquela... aquela moça tão esquisita, né? Claro. E o Zé Carichó? Será que deu nele pra sair correndo daquele jeito, hein? Aquele ali é outro. Outro doido. É cada um mais doido que o outro. É. Bom, olha, tem o leite que ele ordenhou. Faz o seguinte. Primeiro você prepara um bom café com leite, por favor, pra ela ficar mais aquecida. Exato. E olha, capricha bem nessa omelete, né? Vai deixar aqui. É, é um documento muito interessante. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Com certeza aqui deve ter alguma receita infalível contra as bruxas. É. Aqui, achei. Xarope de rabo de dinossauro. As bruxas odeiam, ué. Mas onde é que a gente vai achar um dinossauro? Os dinossauros desapareceram da terra há milhões de anos. Ah, é. Tem razão, é. É muito difícil. Ah. Esse eu acho o outro. Ah, esse aqui sim. Olha aqui. Quer ver? Unha encravada de lobisomem. As bruxas não suportam encravada de lobisomem. Mas onde é que a gente vai achar um lobisomem? Ei, eu acho que esse tal de pergamota não tá adiantando bolufas. Pergaminho, Emília. Pergaminho. Quer dar uma de sabe tudo, é? Ai, Descante, todos cobrem alguma receita pra pegar as bruxas? Pra todos os tridentes. Como é que esses garotos vieram parar aqui dentro? Isso só pode ser uma bruxaria. Saiam daqui, seus pestinhos. Saiam daqui, pensam que me engano? Saiam! Saiam! Está vendo a foto dos meus netinhos? São lindos, não é? São. Lindíssimos. Eu tirei essa foto faz pouco tempo. Mas eu vou mandar ampliar e fazer um quadro. Foi a senhora quem fez isso? Foi sim. Amou, não é? A senhora também é bruxa? Você não acerta uma, hein, garoto? E então, Visconde? O que que pode ser, hein? O que que a gente pode fazer pra se livrar dessa bruxa? Não sei, não sei, não sei. Eu tô quase tendo uma ideia, mas ainda não sei direito qual é. A ideia ainda não chegou na cabeça do Visconde. É, Emília, a ideia ainda não chegou. Por que que você não vira de ponta-cabeça, vira? Pra quê? Pra ideia chegar mais rápido. Mas, Emília, eu sou um intelectual. Não posso ficar de ponta-cabeça. Vai! Agora! Bem, mas não preciso de ajuda de ninguém. Eu... Eu vou virar de ponta-cabeça. Me responda. A senhora também é bruxa? Eu realmente... A senhora tem um humor muito especial. A ideia já chegou na minha cabeça. Já sei o que nós temos que fazer. Eu! Mas que barulho foi esse? Eu venci as crianças brincando. Mas eu já vou lá em cima, vou botar todo mundo pra dormir. Já é muito tarde. Ué... Ué... O relógio parou. O meu também. E o pior é que eu não sei que horas são com esse tempo horrível. Eu... Uh, 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 uh... Tá bom, tá bom. Visconde, Visconde... No quê que você pensou? Emília. Visconde, visconde. Não importa. O que importa é que eu tive a ideia. Alho! Alho... Ai! O cafezinho moído na hora. É bem melhor. Ai! Que isso? Meu São Jorge? Que isso, meu Deus? Põe os dedos! Ai, que esponjuro? Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!